Oi gente, estamos de volta aqui com fofocas e tal, olha essa semana, Bruno, muita coisa bombou uma maravilha, e Gabigol hein, que fez aniversário na última quarta-feira e fez uma festa, os torcedores do Flamengo foram na porta do salão, Renata do céu, Zona Oeste aqui do Rio de Janeiro, uma casa de festa maravilhosa, queriam invadir a festa de Gabigol, só porque você é torcedor, o cara joga no seu time, você acha que você tem o direito de poder ir na festa do homem? Gente, mas aí eu falei, gente, mas não era o aniversário dele, ele não tinha o direito de fazer uma festa, mas os flamenguistas não gostaram, falaram, não, não podia, porque tá passando por um péssimo momento, o Flamengo, ele, parece que ia ter treino, no dia seguinte, nada a ver fazer festa, falei, gente, mas é o aniversário dele, ele... Agora eu achei que ele era mais velho, né, 27 anos? 27, 27 anos, é... É novinho, achei ele jovem, né, achei que ele era um pouquinho mais velho. É, e ele tá namorando uma atriz, uma modelo, na verdade, que é a cara, é a cara, é a cópia da Beyoncé, tem a foto dela aí, vamos ver, olha, Bruno, não parece muito, é a Júlia Rodrigues, é a cara, não parece, gente... Mas você já viu jogador de futebol namorar menina que não seja assim tão bonitona e tal? Não, mas eu achei... Não, todos namoram... Todos namoram mulheres muito bonitas, mas eu achei... Mas essa é a cara da Beyoncé. Eu achei ela a cara da Beyoncé, gente, muito parecida. E tá aí, o Novo Afé, a irmã do Neymar, já foi mesmo, entendeu? Então eu acho que agora, tá aí, acho que a fila realmente andou... É, uma hora anda, né, Renata? Pra Gabigol, é isso aí, e Taylor Swift, gente, que é o grande nome hoje da música internacional. Ela já tá na estrada há anos, mas de uns tempos pra cá, ela pá, bombou. Quem não sabe, ela é atriz também, já fez filme, mas de um tempo pra cá, ela pá. Hoje é uma das mais ricas artistas dos Estados Unidos, com cachê mais alto. E você sabe que, apesar de ser rica, tem uns famosos aí que são mão de vaca, mas ela não, ela é super mão aberta. Ela teve com a turnê no México e ela pagou pra todos os funcionários. Eu tenho até aqui, foram 179 quartos. Cada diária custando aí em torno de 3 mil reais, você vê. E foram, ela desembolsou cerca de 2 milhões só pros funcionários. Você acredita? E tem mais, parece que no show anterior, ainda dentro dos Estados Unidos, ela teria dado pros funcionários uma bonificação de cerca de 100 mil reais. Eu não sei se é 100 mil reais ou 100 mil dólares, depois a gente pode até confirmar isso. Mas ela é tão boa pros funcionários que ela disse que os funcionários ela merece. Olha, mas é, então ela colocou todo mundo. Não, vocês trabalham comigo, minha equipe, vocês são ótimos, merecem. Ela mesmo ficou numa mansão, ela não ficou num hotel, ela alugou lá uma mansão em torno ali de 2 milhões, o equivalente aí, o período que foi, que foram acho que 3, 4 dias que ela passou por lá. Mas que que é 2 milhões pra telossuífes? Mas maravilhoso, e ela fica com um chefe particular e tal. Porque, né, um show desses, ela precisa ficar no lugar. Deve ser muito cansativo, né, Renata? A vontade, a mansão maravilhosa, aquele tipo de resort, na verdade, não era nenhuma casa, era um resort. Mas, por outro lado, ela deu todo um conforto pros funcionários. Gente, eu acho tão bacana. Ela diz que ela é muito boa pros funcionários. Quando um, né, um chefe reconhece o valor dos seus funcionários e tal. É, agora no final do ano ela tá vindo pra cá, pro Brasil, né? Ela tá vindo pra cá com ingressos aí lotados, né? Acabaram, aqui do Rio todos foram esgotados. Esgotados, na verdade, o estágio vai tá lotado, os ingressos esgotados. E ela é um grande sucesso, você vai. Não consegui comprar, Renata, você acredita? Olha aí, eu acredito. Eu fiz o cartão lá daquele banco, que eu não vou fazer o merchan agora. Fiz o cartão pra tentar comprar, aí nos dois dias que eu tentei não conseguir, no terceiro ele até disponibilizou, mas eu ingresso muito lá em cima, aí eu não quis. Eu queria ficar um pouco mais perto. Ah, entendi. E o outro que também, os ingressos voaram, foi do show do Paul McCartney, né? Caramba, e já não é a primeira vez, ele adora o Brasil. Ele não, o Brasil, eu mesma já assisti um show dele. Aqui foi no Engenhão, gente. Mas é algo sensacional. Se você conseguir, de alguma forma, aí comprar o ingresso pra assistir o show, vale muito a pena, porque é de arrepiar. Sem contar que ele é final de turnê, né? Ele tá, o tambão, encerrando a carreira, dando tchau aí. Então, vale muito a pena. Agora, Bruno, essa semana também foi marcada por uma cena e um encontro muito emocionante. Um encontro, eu diria, de duas guerreiras. Simone, a cantora Simone e ela, Preta Gil. Ah, eu vi, a cena foi tão bonita, né? Ai, linda. Caramba. Duas mulheres lindas, famosas. Que, com dinheiro, mas que enfrentaram aí essa doença covarde, né? As duas com câncer. A Simone, inclusive, no começo do ano, ela chegou a falar que estava curada. Depois, fez um exame, parece que encontraram um novo foco. Ela teve que voltar todo um tratamento, que deve ser muito complicado. Aquela coisa da incerteza. Como eu pensei que eu estava curada e agora... Mas agora, sim, veio o diagnóstico. Falou, gente, estou curada. E a Preta também, que se submeteu. Já estava fazendo tratamento. Aí, fez agora, acho que é uma das últimas etapas, né? Que foi a cirurgia. Ela falou, gente, foi super bem sucedida. E foi um encontro dessas duas mulheres guerreiras e novas. E jovens, né? Jovens. A Preta, que completou 49 anos. E a Simone, que também deve estar com isso. 48, 49. Dali nessa faixa, que são duas mulheres que nem 50 anos têm. E, olha aí, venceram, venceram essa doença. E muito bacana ver esse encontro lindo aí das duas. Eu espero que muita saúde pras duas, né? Ah, muita saúde, com certeza. Estão curadas, pelo menos. Graças a Deus. É a nossa torcida. E é isso, se Deus quiser. Bruno, vai ter programa finalizando, saindo do ar, acabando, Bruno. Pois é, Renata. Ninguém estava esperando essa notícia, né? Que o The Voice vai chegar ao fim, né? O The Voice está chegando aí, a última temporada. Última temporada do The Voice. Depois de 11 anos, eu vou te falar uma coisa. As primeiras temporadas, eu adorava. Foram muito legais, é. Foram muito legais. Até mesmo porque eu acompanhava American Idol, que é a versão americana. Que é mais ou menos um The Voice, só que… Era um estilo musical, né? Era um outro estilo, né? Com toda aquela coisa da pessoa se inscrever, passar por aquelas audiências. Depois, ter os jurados e tal. Então, era mais ou menos isso. Aí veio o The Voice pra cá e foi muito bacana, né? Essa coisa de virar a cadeira. E na época, era o Carlinhos Brawl, era a Ivete e o Daniel. O Daniel, é. Mas é que, assim, na verdade, há alguns anos, a gente já está um pouco saturado com esses programas. Acho que muda um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Mas no final de tudo, é pra você descobrir novos talentos da música, né? Quantos programas já tivemos? Mas você sabia que, assim, eu acho que o The Voice Brasil não chegou… Vieram, a gente via grandes artistas, grandes cantores e cantoras. Só que nenhum deles, dos vencedores… Explodem, né? Explodiram. Nenhum deles, é. Entendeu? Uma coisa meio esquisita, né? Mas você conversou também com o Fama, lembra do Fama? O Fama também. Que também era da Globo lá atrás. Que revelou o Tiaguinho, né? Tiaguinho saiu do Fama. Olha aí, então revelou. Revelou, ok. Mas assim, nos primeiros momentos, nos primeiros anos, você não tinha ninguém ali que ficou mega famoso, ou vendeu muito. Eu acho que nesses 11 anos de The Voice Brasil, vai entrar agora no 12º, é 12ª edição e última edição. E parece que vai ser mais especial, eles vão fazer aí, vão pegar coisas, momentos emocionantes lá do passado, vai haver uma mescla, assim. Segunda direção vai ser muito… Impactante. Impactante, vai ser um programa bem diferente até dos demais. Porém, já foi desgastado comercialmente, já não está mais dando lucro. Então, a Globo decidiu por encerrar. A Fátima Bernardi não deu muita sorte, né? Ela não entrou e já já está saindo. Mas essa temporada, essa 12ª temporada, será com ela. Com certeza, mas a Fátima também está indo para o GNT, né? Está gravando alguns programas para o GNT. Isso, vai ter um programa lá. Logo aparece alguma coisa para a Fátima Bernardi. Não, e ela é maravilhosa, com certeza. Mas eu acho também que realmente, eu acho que a gente está precisando de coisas novas, né? Eu vou falar isso, muita gente vai me matar. Mas o próprio Big Brother, Bruno, eu acho que daqui a pouquinho, gente. Já estamos indo para o 20. É, mas você é 18, eu acho, né? Não, o 24º. É? Caramba! É, mas assim, eu acho que a gente, enquanto público… BBB, 24. Eu já paro de assistir, sei lá, lá no 3, lá atrás. Mas parece que comercialmente ele é um sucesso, né? É um sucesso. Então, por isso que continua aí. Enquanto tiver alguém bancando, né, Renata? Estamos aí, né? Estamos aí, é isso aí. Mas eu não assisto já tem um tempinho, já. Acho que a parte do terceiro, acho que já não vejo mais. Eu acho que a fórmula já começa a desgastar. Ah, tanto é que agora começaram a colocar artistas e tal. Vamos ver o que vai acontecer. Pelo meio que uma fazenda, né? Meio que uma fazenda, é. Porque Big Brother era com anônimos, agora já tem famosos. Já tem famosos, exatamente. Mas assim, enquanto tá aí, agora tem uns que dão polêmica. A gente para aquele da Carol Conká, né? Que foi bem polêmico. Foi bem polêmico. A coisa já tava meio assim, aí deu de novo o boom. E aí, saiu da Juliette também, né? Que foi o mesmo, da Carol Conká? Eu não sei, gente. Foi o mesmo. Acho que ela ficou em segunda ou terceira. Eu só consigo lembrar. Que são tantos que a gente acaba se confundindo. Eu só consigo lembrar das personalidades dos primeiros. É, exatamente. Eu, como não falo de Big Brother, eu raramente acompanho. Eu vou acompanhando assim, mais ou menos. Eu não sou uma telespectadora assídua dos Big Brothers. É, Big Brother também confesso que eu não sou muito fã. Não, porque tanto na Rádio Estupia, quanto aqui a gente não fala. Eu, pelo menos, não falo muito de Big Brother. Então, eu não consigo. Mas assistir, participaria. Mas assistir, não. Eu já me candidatei algumas vezes. Lá atrás, inclusive, quando foi no Big Brother 6, eu fiquei na página da Globo.com como um dos escolhidos. Tem lá no meu Facebook, eu acho que ainda tem. Mentira! Eles davam nota pros participantes. Era de, acho que de 0 a 10. Eu ganhei nota 6. Foi baixo, Renan. Ai, foi baixo, Bruno. Mas fila quem lá na Globo.com tem um pão. Olha, que legal. Pois é. Aí, eu votaria em você. Eu faria a campanha agora. Me parece que eles vão mudar o sistema de votação. CPF, né? Vai ser por CPF. Então, aquela coisa de você passar o dia todo lá. Tz, vou votar. Eu disse que uma galera contratava a gente. É roubada, né? Contratada, é. Ah, com certeza, Bruno. Eu fico pensando que tem grana também, né? O cara tá lá dentro pra tentar conseguir alguma coisa e consegue, não sei, né? É isso aí. Contatos amigos, enfim. É, mas o The Voice tá saindo. Big Brother continua. E os realities estão aí. Uns saem, outros começam. E é isso aí. E a vida que segue. A vida que segue. Brunão e o nosso fofocas e tal está chegando ao fim. Olha, tivemos término de relacionamento. Como foi aí a Bela Campos e o MC Cabelinho. Tivemos o ex-Janeta aqui pelo Brasil. Causando polêmica. Causando altas polêmicas. Tivemos o encontro lindo aí. De petagil. Pessoas que se curaram dessa doença triste. O câncer que foi pretagil. Simônio. Faustão aí. Graças a Deus. Já se recuperando. E é isso aí. Estamos aí. Então, tá chegando ao fim. Tá chegando ao fim. Mas semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. É claro. A gente espera por você aí. Então, a gente só pode dizer o seguinte. O seguinte. Não saia daí. Porque... Não saia daí, não. Aguardem, gente. Já deixa aí. Tudo preparado aí. Já agendadinho. Para o nosso próximo encontro. No próximo sábado. A gente espera por você. Não é isso, Bruno? É isso mesmo, gente. Por favor, o que você tem a falar? Eu falo demais. O Bruno fala muito pouco. Por nada. A gente espera vocês no próximo Fofocas e tal. Com muita... A Renata faz cada coisa. Galão. Imagina. Então, esperamos vocês no próximo Fofocas e tal. Até a próxima. É isso aí. Beijo. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto